Nas urbanas, na cidade, passam moças elegantes Muitas árvores, muitas fontes, formam um elo de beleza Natural tem pessoal que é legal Nas florestas, muitos bichos, incluindo até os pássaros Que começa a ficar bonito em setembro Que vem logo após o mês de agosto A terra que você planta é maravilhosa A água que você toma é uma riqueza Tudo isso vem da linda natureza Viva São Francisco de Assi É o santo padroeiro da natureza Viva São Francisco de Assi É o santo padroeiro da natureza Nas urbanas, na cidade, passam moças elegantes Muitas árvores, muitas fontes, formam um elo de beleza Natural tem pessoal que é legal Nas florestas, muitos bichos, incluindo até os pássaros Que começa a ficar bonito em setembro Que vem logo após o mês de agosto A terra que você planta é maravilhosa A água que você toma é uma riqueza Tudo isso vem da linda natureza Viva São Francisco de Assi Santo padroeiro da natureza Viva São Francisco de Assi Santo padroeiro da natureza É o santo padroeiro da natureza Vamos lá Obrigado.